Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo a Advocacia-Geral da União aqui em Brasília. O presidente Michel Temer participa de cerimônia de assinatura de acordos entre a AGU e as procuradorias do Estado e do Distrito Federal. Vamos acompanhar. Convidamos. Pois não, por favor. Quero sentar, senhoras e senhores. Convidamos a ministra Grace Mendonça, Advogada-Geral da União, e o doutor Francisco Wilke, presidente do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados, para assinatura do primeiro acordo de cooperação entre advocacias públicas para o aprimoramento da atuação do Brasil no sistema interamericano de direitos humanos. Vejamos agora. Posso bater pão? Convidamos o doutor Francisco Wilke para fazer uso da palavra. Antes de mais nada, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssima senhora ministra Grace Mendonça, Advogada-Geral da União. Excelentíssimo senhor ministro Aluísio Nunes Ferreira, ministro das Relações Exteriores. Esse é um evento de notável relevância histórica, porque marca, representa o surgimento de uma nova e moderna estrutura de advocacia pública nacional. Estamos aqui para firmar dois acordos de cooperação. O primeiro deles, como bem já ressaltou o cerimonialista, nós visaremos aprimorar, incrementar, aperfeiçoar a defesa do país junto ao sistema interamericano de direitos humanos, através do compartilhamento de informações e de uma atuação conjunta. O segundo deles, que prevê a criação do FONAP, Fórum Nacional de Advocacia Pública, nós tentaremos uma maior aproximação entre os Estados e a União, e, com isso, o objetivo, claro, é reduzir a litigiosidade entre Estados e a União, e permitir o florescimento de ideias e estratégias em prol do interesse nacional. E, aqui, por que não dizer também fortalecer as nossas prorrogativas, que, não raro, são muitas vezes ultrajadas por órgãos de controle, que, então, não têm a exata dimensão da importância e do alcance das nossas funções. Essa parceria, eu tenho uma absoluta convicção de que será erigida em bases sólidas, porém, maleáveis, para que, assim, se permitam eventuais correções de rumos, eventuais mudanças, a exemplo do método utilizado na construção das melhores embarcações náuticas. Eu confesso a vossas excelências que estava um pouco, não pouco não, na verdade, muito ansioso antes desse evento, dada a sua relevância histórica. E, como bom nordestino que sou, acho que o sotaque já me denuncia, eu tenho o hábito, que eu considero saudável, de rabiscar alguns versos, né, tracejar alguns versos para tentar controlar essa minha ansiedade. Esse foi um hábito que eu herdei do meu avô, que foi desembargador. E, antes, foi advogado público em banca com o também potiguar Miguel Seabra Fagundes, que, igualmente, foi desembargador aos 26 anos de idade no meu estado, do Rio Grande do Norte. Então, eu confesso também que, até esse exato momento, eu não tinha a certeza de que teria a ousadia de dividir esses versos com vossas excelências, né, dada a sua simplicidade, mas eu vou fazê-lo porque aqui me sinto em casa. Eu estou falando não só para o presidente da República, mas para o ex-procurador-geral do Estado de São Paulo, nosso colega, portanto. Estou falando aqui não apenas para a presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Carmen Lúcia, mas para a ex-advogada-geral do Estado de Minas Gerais, né, talvez o maior nome da história da advocacia pública do Estado de Minas Gerais. Estou falando aqui não apenas para o ministro das Relações Exteriores. Também. Estou aqui falando não apenas para o ministro das Relações Exteriores, mas para um advogado brilhante, é um fervoroso defensor das liberdades, né, que lutou bravamente em períodos de exceção e que nos honra aqui com a sua presença. Para mim é uma enorme satisfação, ministro, tê-lo nessa solenidade. Procurador também, melhor ainda. E estou falando aqui para a minha colega e já amiga, ministra Grace Mendonça, que com sua firmeza serena tem já mostrado uma mudança de paradigma absoluta na condução da Advocacia-Geral da União. A senhora, os meus sinceros parabéns e votos de que continue trilhando esse mesmo caminho. Então vamos lá. Todos os que aqui estão, Estados e União, têm a exata noção da importância desse evento. Representa um monumento à nossa federação. Foi erguido a várias mãos, com um zelo desmedido e tenaz dedicação. É o reflexo de um momento que impõe a conclusão de que sem integração, absoluta coesão, a luta será em vão. Não existe linha reta, então chega de lamento. O equilíbrio da vida é o mesmo da bicicleta, equilíbrio em movimento. Já vi coisas nessa vida que até mesmo Deus duvida. Por isso me é tão difícil fazer com que a minha palavra valha mais que o meu silêncio, o que me remete a Terêncio e ao seu enorme rebanho. Eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Somos procuradores do Estado, mas não há Estado sem governo e nem governo sem Estado. Eu colhi essa frase num discurso que eu recém formado ouvi da ministra Carmen Lúcia e ela me marcou. Portanto, tenhamos cuidado para não sermos engessados e ficar paralisados com medos exagerados. Falo com propriedade, senhor presidente, vez que já sofri na pele abuso de autoridade. Ninguém tem o monopólio da verdade, nem é o senhor da razão. Na minha humilde opinião, o conceito de interesse público dá margem à interpretação. Sejamos ainda mais conscientes. Olhemos mais para o povo, presidente, e um pouco menos para a gente. Não esqueçamos, enfim, que a mão que constrói o pântano é a mesma que ergue o jardim. A busca desenfreada, por dinheiro e posição, depõe contra a humanidade, produz ódio e opressão. Temos de voltar à trilha. Genuína felicidade, alegria de verdade, só se encontra na partilha. O consumo exagerado só causa insatisfação. Sartre está com a verdade. A existência precede a essência. É preciso que encontremos a nossa realidade. A ministra Carmen Lúcia, jardim em forma de gente, já plantou essa semente que precisa germinar. E aqui, emocionado, finalizo o meu recado. Bem mais do que advogados, nós todos somos soldados do povo que nos mantém. E assim, de braços dados, seremos um só Estado, ao infinito e além. Muito obrigado. Neste instante, convidamos a ministra Trenci Mendonça e o doutor Francisco Yuck para a assinatura do segundo acordo de cooperação que visa o aprimoramento da representação e do assessoramento jurídico da administração pública. Ok. 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 Convidamos para fazer uso da palavra a ministra Gracie Mendonça. Excelentíssimo... Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Excelentíssimo senhor ministro de Relações Exteriores, doutora Luísio Nunes. Excelentíssimo senhor presidente do Colégio Nacional de Procuradores Gerais de Estado, doutor Yuck, em nome de quem peço licença para cumprimentar todos os colegas procuradores gerais dos Estados e do Distrito Federal. Quero cumprimentar também os nossos amigos, dirigentes da Advocacia Geral do Anião, que também estão aqui presentes, todos os servidores, todos os membros terceirizados, estagiários da nossa Advocacia Geral da União. Hoje, para nós, para a Advocacia Pública Brasileira, é um dia de graça. No momento em que nós, advogados públicos, nos propomos a avançar rumo a uma maior integração entre nós, a Advocacia Pública, no momento em que nós nos propomos a avançar rumo ao fortalecimento desse federalismo de cooperação que, de fato, existe entre nós, quando nós, de fato, avançamos dando concretude a esses primeiros passos, nós contamos com o apoio, com a força, com a consideração e com o respeito de dois chefes de poderes da República aqui presentes, o nosso presidente Michel Temer e a nossa querida ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. É uma verdadeira honra para nós. A nossa casa está em festa no dia de hoje, a nossa Advocacia Geral da União. Por quê? Porque sabemos, na verdade, que o que nos une na manhã de hoje, além do apreço, do amor à Advocacia Pública, e aqui da fala do doutor Francisco Ilker e os registros também aqui feitos, todos nós somos ministra Carmen Lúcia, presidente da República, o ministro Aluísio Nunes, oriundos da Advocacia Pública. Então, além desse amor, desse apreço a essa missão tão nobre, também nos une, no dia de hoje, o propósito. O propósito retratado nesses dois termos de cooperação que acabamos de assinar. O primeiro deles, criando o Fórum Nacional da Advocacia Pública, presidente e ministra, em que tem, por base, na verdade, dois grandes pontos. O primeiro deles, a troca de experiências. Sabemos da riqueza que nós temos nas diversas iniciativas tomadas, nas diversas procuradorias gerais de Estado e também no âmbito da Advocacia Geral da União. Então, essa troca de experiências. O segundo ponto desse primeiro termo de cooperação, também no que se refere à solução consensual de conflitos. Abrimos, a partir de hoje, as portas da Advocacia Geral da União para que nós possamos resolver as nossas contendas, para que nós possamos resolver os nossos dissensos no âmbito de uma boa conversa, que como mineira que sou, ministra Carmen, também sabe disso, né? Não há nada que uma boa prosa, né, doutor Noff? Não consiga resolver. Então, abrimos a porta da Advocacia Geral da União para que a nossa Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal, seja também a Casa dos Senhores, que a nossa Advocacia Geral da União possa, através da Câmara, trazer para a nossa justiça, para o nosso Poder Judiciário, o alívio que tanto necessita no momento em que o Poder Judiciário anda tão sobrecarregado pelo volume de processos. Que possamos fazer da AGU, da nossa Advocacia Geral, da Câmara de Conciliação, esse ambiente de conforto e de diálogo entre nós. Esse é o primeiro termo de cooperação que tem esse propósito, presidente e presidente Carmen. No segundo termo de cooperação, nós procuramos, não sem antes, fazer o registro expresso da condução eficiente, da condução comprometida do ministro Aloysio Nunes à frente do Ministério das Relações Exteriores. Esse segundo termo de cooperação se propõe a fortalecer a defesa do Estado brasileiro, no sistema interamericano de direitos humanos. Sabemos que muitas vezes o país é demandado, a República Federativa do Brasil é demandada e aqui, como dito até pelo doutor Francisco Will, que o país é um só, o Estado brasileiro é um só e a nossa federação deve dar a resposta à comunidade internacional que, de fato, ele merece. Trazendo e refletindo exatamente esse federalismo de cooperação, falamos a mesma língua e fazemos uma defesa eficiente. Para isso, precisamos contar com o apoio, com o suporte, com a cooperação também de todas as unidades da federação, aqui em especial também dos nossos colegas procuradores-gerais de Estado. Mas volto, então, nesse momento, a fazer o registro e o agradecimento ao ministro Aloysio Nunes, porque sem também o apoio dele não poderíamos estar aqui assinando e avançando também nesse termo de cooperação. Eu quero aqui fazer o registro, e já concluindo, porque sei também do tempo do presidente da República e do tempo da presidente do Supremo Tribunal Federal, mas fazer o registro que o que nos une mais uma vez é o diálogo, o diálogo que o presidente Michel Temer vem incentivando desde o início da sua gestão, o diálogo entre poderes, o diálogo entre os entes da federação, aliás, o diálogo tem sido a marca da gestão do presidente Michel Temer. Então, nos alinhamos e seguimos também exatamente no mesmo rumo. Esse diálogo que a ministra Carmen Lúcia e todos nós também aqui temos a oportunidade, talvez, de ter um contato bem mais próximo com a ministra pelas nossas questões, não é perante a Suprema Corte do País, a ministra Carmen Lúcia, de longa data, incentiva exatamente essa postura entre nós, Estados da Federação e União, uma postura de diálogo, ela sempre vem estimulando nos seus votos, nas suas falas, exatamente esse avanço. Precisamos, sim, construir uma política nova, precisamos, sim, construir uma advocacia forte, uma advocacia que tenha a força de transformar essa nossa realidade de uma judicialização tão elevada. Então, o ministro da Carmen Lúcia vem destacando a importância desse diálogo. Então, seguimos exatamente nessa linha, nesse rumo, diretamente voltado à construção dessa nova advocacia pública. Então, só posso agradecer, senhor presidente Michel Temer, senhora presidente Carmen Lúcia, pela alegria imensa de tê-los conosco. Essa casa também é a casa dos senhores, o presidente Michel Temer foi procurador-geral de Estado, a presidente Carmen Lúcia é igualmente procuradora-geral de Estado, o ministro Aluísio Nunes também procurador de Estado, o presidente Michel Temer e a presidente Carmen Lúcia, ambos alçados lá no passado ao cargo mais elevado da nossa carreira, procuradores gerais de Estado, hoje função e cargo desempenhado pelos colegas aqui presentes, ambos constitucionalistas de renome, referências para nós, ministra Carmen Lúcia, um administrativista que nós procuramos sempre estar ali alinhados e seguindo as suas diretrizes, das suas inúmeras obras. O presidente Michel Temer, que teve a oportunidade de, lá na Assembleia Nacional Constituinte, contribuir para aquilo que hoje nós temos, a formação da nossa identidade constitucional. Somos função essencial à justiça. E agradecemos aqui também o trabalho desenvolvido pelo presidente Michel Temer. Então, eu só posso agradecer imensamente a honra, dizer que a nossa casa está de coração e verdadeiramente de coração, em festa no dia de hoje, uma alegria para nós. Que o conflito possa efetivamente ceder espaço para o diálogo e que as nossas contendas possam finalmente se curvar, não é, para essa nova visão agora transformadora da conciliação e do consenso entre nós. É o que nós, enquanto Advocacia Geral da União, desejamos sinceramente a partir desses acordos que agora foram assinados. A presença, e aqui eu quero registrar, do presidente Michel Temer e da ministra Carmen Lúcia engrandecem a nossa advocacia pública brasileira. Muito obrigada. Nesse momento, fará uso da palavra a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente da República, Michel Temer, senhora ministra-chefe da Advocacia da União, senhor ministro das Relações Exteriores, senhores procuradores gerais, senhores procuradores aqui presentes, jornalistas, servidores, eu queria que cada um se sentisse individualmente cumprimentado por mim, faço isso na pessoa do doutor Wilke. Acho que estivemos juntos nós, como juíza do Supremo, com quase todos os senhores neste um ano de quase um ano já de presidência do Supremo e antes na condição mesmo de ministra de relatora de muitos casos. Eu queria agradecer à Advocacia Geral da União, faço isso também na pessoa da ministra da AGU, a doutora Grace, por essa oportunidade de dar sequência e consequência a uma tentativa pela qual temos lutado já há um bom tempo. E faço aqui o destaque rapidamente de dois pontos. O primeiro é que a melhor forma hoje de resolver, de prestar jurisdição, não é litigando, não é repetindo o que eu tive na minha geração e que acho que foram as gerações que me antecederam, de escolas de direito que ensinavam a litigar, que se resolvia a contenda pelo litígio levado a juízo. Isto levou o Poder Judiciário Brasileiro a já ter mais de 100 milhões de processos em andamento. Hoje temos por volta de 80 milhões de processos em andamento. Se calcularmos que todo processo tem duas partes e que somos 204, 205 milhões de brasileiros, há de se convir que não é possível conceber a prestação da jurisdição em tempo razoável, como manda a Constituição e, principalmente, o que é o que todos nós queremos. Quando tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Sepúlveda pertence, portanto, finalzinho da década de 80, ele fez um levantamento para saber quem eram os maiores litigantes. E o maior litigante naquela ocasião, isso foi um dos itens do discurso de pós-presidente, era o INSS. Eu fiz agora o levantamento pelo Conselho Nacional de Justiça. Continua sendo o maior litigante no Poder Judiciário Brasileiro, entidade estatal. O segundo hoje é o prestador de serviço concessionário, que atinge todo o mundo. E, por isso, eu tanto fiz com que a gente conversasse sobre essa possibilidade que veio a dar por ação dos senhores neste acordo para que a gente tente resolver conversando. Lembrou bem a ministra Grace. Um dedo de prosa pode levar a, inclusive, fazer surgir outra possibilidade que não aquela da solução binária. O direito é binário, é sim ou não. Alguém ganha, alguém perde. Ora, tanto a União quanto o Estado têm interesse em chegar a um consenso, não apenas para evitar um litígio que se arrasta, que onera o próprio poder público, principalmente onera o cidadão que quer a resposta, que quer a solução em tempo razoável. E, no caso, nem nós somos, nós servidores públicos, somos donos, somos apenas administradores da coisa pública. O que eu vou lembrar aqui, a celebérrima frase do ministro Seabra Fagundes, já agora citada, administração é a prestação de ofício do interesse público. Ou a do Rui Cirne Lima, que nós tanto citamos nos nossos trabalhos como procuradores e que eu cito agora como juíza. Administração é a atividade de quem não é senhor absoluto. Se eu não sou senhor absoluto, nem como procurador do Estado, nem como advogada da União, nem como juíza, não há motivo para que a gente postergue e continue litigando. Houve um período que se litigava até para se forçar a um acordo. Quando o que nós queremos, e acho que estamos realizando, vendo realizar aqui hoje, é o contrário. É tentar o acordo para se impedir o litígio, que onera todo mundo. Onera a União, onera o Estado, arrasta soluções. E, no final, já não há o que governadores tinham nas décadas de 50 e 60. Desapropria, não paga, entra em juízo, porque depois o quarto ou quinto governador lá na frente é que vai receber o precatório. Isto hoje é crime de responsabilidade, simples assim. E é preciso que os procuradores digam isso. E eu acho, presidente, ministra Grace, ministra Luiz, senhores procuradores, que a minha geração errou em algumas coisas que hoje eu reconheço. Em algumas coisas de não ter nunca tempo para o outro, tempo para conversar, há tempo, às vezes, até para o filho, para dentro de casa. Se tivesse que escolher uma música para trilha sonora da minha vida, seria Sinal Fechado de Paulinho da Viola. Estou sempre achando, vamos nos encontrar, vamos nos ver, vamos conversar. E nunca tenho tempo. Eu errei. Eu errei porque eu não conseguia até hoje fazer com que a minha vida corresse fácil. Mas, como advogados públicos, nós não temos direito de praticar esse erro. Nós temos de ter o tempo devido e adequado para cada coisa, focando cada coisa. E eu acho que essa possibilidade de ter uma Câmara de Conciliação vai no encontro de um novo direito, que é este, não aquele do sim ou não, do direito binário, mas do direito que se chega pela conciliação. E que as novas faculdades de direito hoje já têm que estar mudando, exatamente para propiciar que o estudante saia dali aprendendo que ajudar a solução é advogar. Claro que eu não vou pedir que uma pessoa que ficou quatro anos estudando processo e recursos saia dali dizendo para o cliente que ele não vai litigar e que ele não vai recorrer. Por isso, nós precisamos de transformar e chegar ao século XXI também na advocacia pública. Eu dizia, erramos muito. Na minha geração, nós erramos em muitas ocasiões, como toda geração, eu acho, mas estou assumindo. Eu acho que a nossa geração deixou uma coisa boa para a advocacia pública. E rapidamente conto aqui dois episódios que eu acho que fazem bem a minha vida como procuradora, que fui e fui muito feliz como procuradora na minha carreira. Uma, a primeira, é um fato que me aconteceu logo que eu cheguei na procuradoria, presidente. O presidente da República era o procurador-geral de São Paulo e eu estive quando ele criou o colégio de procuradores no encontro no Guarujá. O meu procurador-geral era um exímio procurador, um modelar advogado e ser humano, que foi o professor Zé Olímpio de Castro Filho, e que estava lá ao lado do então procurador-geral Michel Temer. E, logo que eu entrei, eu recebi, como todo procurador novo que chega, recebe os piores processos dos procuradores mais antigos, que só devolvem o que não teve jeito de resolver. E um dos casos que eu tinha era o mandado de segurança, era 83, um mandado de segurança que tinha sido impetrado, me lembro até por qual advogado, em benefício de um juiz, que tinha sido impetrado em 12 de dezembro de 1964. E eu, candidamente, o mandado de segurança tinha vindo aqui, tinha sido relatado pelo ministro Vitor Nunes Leal, que tinha sido até caçado do Supremo, e aí voltou para Minas, enfim. E o caso era de um juiz que tinha sido posto em disponibilidade pelo governador Magalhães Pinto por ser, aspas, incompatível com o meio. Eu até acho que foi o primeiro crime ambiental de que eu tenho notícia, porque eu não tenho a menor ideia do que ser incompatível com o meio. Mas ele estava em disponibilidade de 1964 a 1983, com base no ato institucional, que depois ficou chamado como ato institucional número 1, porque depois veio o 2, etc. E, portanto, eu, candidamente, na minha juventude, subo à tribuna em dezembro de 83, para fazer uma sustentação oral dizendo que eu estava de acordo com o impetrante, como procuradora do Estado, o ato era inconstitucional, ilegal, imoral e injusto, e que a segurança devia ser concedida. E, então, um velho procurador, de quem também me lembro muito, representou ao procurador-geral, o professor Zé Olimpo, dizendo que eu não poderia ser estabilizada, não poderia adquirir que tinha que abrir um processo administrativo contra mim, e eu não servia para ser procuradora, porque eu também era incompatível com o meio, igualmente incompatível com o meio. Quer dizer, eu não era juíza do Estado, eu era procuradora. E o professor Zé Olimpo, na grandeza que lhe era própria, arquivou dizendo o seguinte, contando o seguinte caso, a representada era procuradora do Estado, não do governador. E eu acho que essa foi a mudança, presidente, que a nossa geração fez. Nós defendemos o Estado. Se eu praticar como ministra do Supremo, ou como presidente do Conselho Nacional de Justiça, um ato que me seja próprio, a Advocacia Geral da União me defende. Mas, se eu mandar embora um empregado na minha casa, e este empregado entrar em juízo contra mim, eu contrato o meu advogado. Não tem nada a ver com a advocacia mesmo. E esta foi a mudança que nós fizemos. Ao arquivar este procedimento contra mim, o professor Zé Olimpo, que tinha sido procurador-geral do governador, então governador Tancredo Neves, mas advogado-geral da Defensoria Pública do governador Juscelino Kubitschek, narrou um fato em que, na década de 50, início da década de 50, um estudante de quarto ano primário, como era então, usa um brinquedo no pátio da escola, que estava quebrado, e cortou os quatro dedos. E a mãe entrou em juízo pedindo indenização para fazer o tratamento e que ele levou ao governador Juscelino Kubitschek. Disse, olha, a mãe entrou em juízo, o governador Juscelino disse, e façamos o acordo e pagamos o que é devido, e nós vamos discutir o quê? Para isso, o senhor é procurador do Estado. E não havia, então, responsabilidade por danos morais, nem lei prevendo isso, nem nada. Havia o sentido do que é advocacia, que não é para postergar causas injustas, nem é para patrocinar injustiça. E eu acho que essa foi a mudança que a minha geração deixa aos senhores. é que nós realmente conseguimos mudar, e hoje, todos nós que exercemos cargos, ordenamos despesas, estamos sujeitos a processos, sabemos bem definir o que podemos pedir para a advocacia geral, o que um governador pode pedir, o que não pode. E esta é uma mudança muito relevante para o povo brasileiro. E a segunda mudança é essa que está sendo hoje concretizada, levada a efeito. Nós precisamos de um direito que leve a uma federação que se fortaleça pelo consenso e pelo assentamento das posições que são, que convergem para a finalidade e a realização do interesse público. Entrar com mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para dar a imagem de que a procuradoria trabalha é litigância de má-fé. Ou, como eu disse há 15 dias atrás, ao despachar e negar segmento a uma andada de segurança. Existe litigância de má-fé e existe litigante de má-fé. O poder público, o ente do poder público, eu acho que ganha um grande espaço de nunca ser um litigante de má-fé, porque nós temos a obrigação de termos a confiança da sociedade, portanto, temos de agir de boa fé. E, para isso, a mediação, a conciliação é sempre o melhor e mais rápido caminho. Eu conto muito em que isso dê fruto, esse acordo hoje feito dê ótimos frutos para que a gente tenha realmente uma federação mais forte, mais unida e em que prevaleça o consenso pela realização do interesse público e não por contendas que se arrastam e que levam não apenas o judiciário a se onerar, mas, principalmente, a sociedade a não acreditar em nós, judiciário, e em nós, advogados, que é isso que acaba acontecendo. Parabenizo os procuradores e, principalmente, a Advocacia-Geral da União, que, sob hoje a condução da ministra Grecia, realiza um ato de tamanha repercussão. Parabéns a todos. Muito obrigada por essa oportunidade. Neste momento, o presidente da República, Michel Temer, assina o decreto que declara dia de ponto facultativo nos órgãos da Advocacia-Geral da União em comemoração ao Dia do Advogado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar a ministra presidente Carmen Lúcia, quero cumprimentar a ministra advogada Grace Mendonça, o ministro Aluísio Nunes, em nome do doutor Wilke, cumprimentar a todos os procuradores gerais do Estado, meus colegas, e começar contando um fato curioso. O Wilke mencionou o sotaque nordestino. Foi muito bem, ministra Carmen Lúcia. Lá naquele congresso de Guarujá, houve um momento que nós todos tomamos um ou dois ônibus para irmos a um evento turístico qualquer. E lá no ônibus, naturalmente, um dos presentes, no caso era o procurador-geral de Alagoas, ele a todo momento, por brincadeira, puxava a campainha lá do ônibus, puxava a campainha do ônibus. É, Luiz. E num dado momento, o Celso Bastes, ou fulano, que era o procurador, para de tocar a campainha. Ele disse, mas como é que você sabe que sou eu? Pelo sotaque. Mas, apenas para revelar, digamos assim, que os procuradores também têm seu momento de descontração. Não é verdade? E eu quero, então, também agradecer enormemente a possibilidade de estar aqui pelo convite gentilíssimo da doutora Grace. É momento até, penso eu, ministra Carmem Lúcia e Aloysio, um momento de recordação, que enquanto a Grace, o Wilke, a ministra Carmem Lúcia se manifestava, eu me lembrava dos bons tempos de 83, quando fui procurador-geral do Estado, pela primeira vez. Aliás, fui duas vezes, fui em 83, mas apenas por nove meses, porque depois o Montoro, o Renato Montoro me chamou para ser secretário da Segurança, e depois outra vez, em 93, uma coisa assim, também por nove meses, novamente chamado a secretária da Segurança. Mas foram momentos muito oportunos, em que eu aprendi muito. E aprendi lá exatamente o seguinte, isto que a doutora, a doutora Carmem Lúcia acabou de mencionar. O advogado do Estado, ele tem duas tarefas distintas. Uma, da defesa, digamos, patrimonial do Estado, quando comparece no contencioso, para naturalmente defender o poder público. Mas outra, quando faz o papel de consultor do Estado, e que deve, então, estar obediente ao princípio da legalidade. O que ele deve defender é a legalidade. E, evidentemente, neste momento, ele pode até dar pareceres que não beneficiam o Estado, segundo o elenco, já anunciado pela ministra Carmem Lúcia. E é interessante que o nosso governador, presidente, também era procurador do Estado. O André Franco Montor era procurador do Estado. E houve um momento, quando cheguei na Procuradoria, que eu verifiquei um número infindável de ações que se repetiam e que ganhavam sempre negativa do Tribunal de Justiça. Sendo certo que, em várias ocasiões, o Tribunal, muito elegantemente, ainda dava um puxãozinho de orelha no Estado e na Procuradoria, em face da repetição de casos semelhantes. Tão semelhantes eram que eu me recordo, que eu trabalhei no setor de mandato de segurança, que as petições eram impressas. A petição era impressa, a contestação era impressa, o Ministério Público era impressa, e até vez ou outra aparecia uma sentença, uma corte igual também impressa. Tamanha repetição. Eu fui ao governador, se governador, a nossa função não é essa, porque isso incentivava a litigiosidade jurídica que cria naturalmente uma litigiosidade social, que é indesejada pelo sistema jurídico. E o governador, que era procurador do Estado, não teve dúvida. O Temer, faça uma representação aí, nós vamos desistir de todas essas ações idênticas. E sabe que naquela ocasião, depois da minha representação acolhida pelo senhor governador do Estado, houve a eliminação de milhares e milhares de ações que eram inúteis, não é? Prestando obediência, exata e precisamente a esta ideia de que você não deve litigar apenas por litigar, mas deve litigar para buscar justiça. E hoje, confesso, nos últimos tempos, a litigância, tal como revelada estatisticamente pela presidente Carmen Lúcia, aumentou enormemente. Imagina 100 milhões hoje, 80 milhões de processos. Isto cria uma instabilidade social extraordinária, não é? Porque você coloca a gente litigando no judiciário, onerando o poder público, porque onera o poder judiciário, e onerando as partes. Então, a solução que muitas e muitas vezes há de verificar-se é esta já prevista pela ministra Carmen Lúcia, pelas palavras da doutora Grace. Em certas ocasiões, é melhor representar ao superior imediato, no caso que chegue até o procurador-geral do Estado, para evitar, por exemplo, recursos que não cabem mais. E eu sei como é que é. Às vezes, até havia uma certa, digamos, acomodação, porque fazer a representação dava mais trabalho do que simplesmente repetir a petição já em contradiça em vários momentos anteriores. Mas isto eu fiz questão, ao longo do tempo, de demonstrar que não era possível, exatamente e precisamente em função da obediência ao princípio da legalidade. Até porque, como é um momento em que se discute muito esta questão, é interessante, hoje se fala muito em abuso de autoridade. Interessante que é uma visão muito autoritária da ideia de autoridade, porque as pessoas acham que a autoridade é a autoridade constituída. E quando, na verdade, a única figura que tem autoridade no nosso sistema é a lei. Ou seja, quando há ultrapasse dos limites legais, é que há abuso de autoridade. E as pessoas interpretam de uma maneira que dizem que se ofende o presidente da República, ou ele é a autoridade constituída, isto é abuso de autoridade. Não é. Na verdade, reitero, você só abusa da autoridade enquanto ultrapassa os limites da lei. Não é verdade? E por isso, eu digo isso, porque está muito ligado à exposição que a Grace e a ministra Carmen Lúcia fizeram, mostrando que a lei é que deve imperar em todos os momentos. Como deve imperar, interessante, de vez em quando eu digo isso, o ministro Carmen Lúcia, a história da harmonia entre os poderes. Parece que a harmonia entre os poderes é uma coisa que há de ser praticada por pessoas. E não é só isso, não. A harmonia entre os poderes é uma determinação constitucional, porque quando a soberania popular manifestou-se, criando o Estado brasileiro, nos vários instantes da nossa história, especialmente neste último, de 5 de outubro de 88, a soberania popular determinou a harmonia e a independência entre os poderes. Então, talvez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, porque você presta relevo, importância às palavras, e ao sistema montado na Constituição, ou você destrói o próprio sistema. Então, eu venho aqui, a doutora Grace, que, devo dizer, tem prestado um serviço extraordinário à União Federal. Eu não digo ao presidente da República, porque ela presta serviços à União Federal. E, claro, que o veículo natural é o presidente da República. E ela, a todo instante, me telefona, está comigo, para, convenhamos, muitas vezes, orientar-me, para dizer, olha, neste caso, é melhor fazer assim, assado, neste caso, é melhor não levar adiante. Sempre atenta, reitero, ao princípio da legalidade. E tem prestado um serviço relevantíssimo, tanto que não se fala, graças a Deus, da Advocacia Geral do Meão. É um bom sinal, porque a Grace, a doutora Grace, fica trabalhando lá, Luiz, lá no Supremo Tribunal Federal. Ela vai lá, conversa com os ministros, peticiona, faz sustentações orais, e sustentações orais sempre, naturalmente, primorosas, e por quê? Primorosas, vitoriosas. Então, eu quero publicamente agradecer à doutora Grace, cumprimentá-la por este encontro, este encontro que tem, na sua radical, na sua raiz, o princípio federativo, como tantas vezes aqui foi enfatizado. Porque é interessante, tomo a liberdade de dizê-lo, a nossa federação é uma federação capenga, ela não é verdadeira, ela é artificial, não é? Tanto que a autonomia dos estados é muito restrita no nosso sistema. Sempre foi assim, em todos os movimentos, vocês pegam de 91, a primeira Constituição, até 30, quando se verificou um sistema centralizador, nós tínhamos uma Constituição formalmente democrática e federativa, mas realmente não democrática e autoritária, na realidade. Bom, essa vocação que nós temos para a centralização é uma coisa tão extraordinária que a história constitucional brasileira o revela. Quando chegamos em 30, vamos centralizar o poder, de 30 a 45, abicando em 34 e 37. Mas fomos lá para um sistema centralizador também contestado, também contestado, embora muitas e muitas vezes tanto a Constituição de 34 como 37 tivesse um ou outro laivo de natureza democrática e federativa. Daí vem 45, 45, 46, Constituição de 18 de setembro, 46, democracia e federação, só conflitos, só conflitos o tempo todo, de 18 de setembro, 46, até 64, conflitos e mais conflitos. Ou seja, uma dissonância entre a Constituição formal, ou seja, aquilo que estava escrito, e a Constituição real, ou seja, aquilo que acontecia no Estado brasileiro. E daí a nossa velha vocação centralizadora deu no movimento 64. Todos aplaudiram o movimento 64, muito bem, centralização, que coisa boa, etc, etc. Cai a federação, cai a democracia, que perdura até 88. Em 5 de outubro de 88, renasce a democracia, com uma federação ainda pálida, que ao longo do tempo foi esmaecendo cada vez mais, até praticamente destruí-la, porque eu digo isso com muita tranquilidade, porque hoje eu presido a União Federal. Mas ao longo do tempo, especialmente no tópico da distribuição de competências e particularmente no tópico dos recursos próprios dos Estados, o que a União foi fazendo? A União foi trazendo para si a grande massa dos tributos, tanto que a própria chamada contribuição de movimentação financeira, a CPMF, no primeiro instante foi o imposto, imposto provisório de movimentação financeira. E como imposto, era partilhável pelos fundos de participação dos Estados e dos municípios. Quando a União se deu conta disso, ela mudou a denominação ao fundamento de que mudando a denominação mudaria a natureza jurídica. É uma coisa curiosa isso. Quando você mudar a denominação, não muda a natureza jurídica. E assim passou a ser contribuição. Para quê? Para não ser partilhada com Estados e municípios. Então, nós temos essa vocação de centralizar tudo em torno da União, seja no tópico da política, seja no tópico da administração. O que nós temos que fazer agora com a Constituição de 88, porque nós já demos 30 anos e eu vejo interessante o nosso destino histórico. A cada 28, 25, 30 anos precisa de um novo Estado. E daí vem um novo movimento, uma crise, e aí vamos precisar de uma nova Constituinte, de uma nova Constituição. Ao contrário, esta Constituição nossa foi capaz de amalgamar os princípios do direito social com os princípios do direito liberal. Porque muitas vezes costuma-se fazer uma distinção, o Estado era assim, o Estado de Previdência, depois o Estado socialista, depois o Estado liberal. E este nosso Estado, não. Ele conseguiu somar estes conceitos todos. E por isso que a Constituição nossa é uma Constituição duradoura. Nós não devemos desprezá-la. Ela pode ser analítica, pormenorizada, etc., mas ela tem dado mostras de vitalidade das nossas instituições. Então, o meu desejo, o desejo de todos, naturalmente, é que esta Constituição seja festejada por muitos e muitos anos para que nós possamos romper com este ciclo histórico que fataliza, para usar o neologismo, o nosso sistema político e o nosso sistema jurídico. Eu espero que, daqui a 200 anos, as pessoas possam dizer, olha aqui, a Constituição de 5 de outubro de 88, etc., por que é que eu digo isso, senhores? Me peço licença para dizer a razão pela qual estou mencionando estes fatos. porque os procuradores do Estado, os advogados, os advogados são aqueles que são chamados, os advocatos, aqueles que são chamados, e os advogados públicos são aqueles que são chamados para uma causa pública. E os advogados públicos têm que ter esta consciência. Estou dizendo obviedades aqui, mas são obviedades que muitas vezes devem ser repetidas, repisadas, afirmadas e afirmadas. Então, eu tenho a mais absoluta convicção de que os advogados públicos, especialmente por estes atos que foram assinados ontem, que dão uma integração extraordinária, pautados pelo princípio federativo. Os senhores são senhores lá da sua advocacia em cada estado, mas se unem, se reúnem, em torno do concerto nacional, e particularmente com a União Federal. Ou seja, sumam a União Federal com os estados brasileiros, cada um conservando a sua autonomia. é por isso que eu tomei a liberdade de fazer essa breve, essa alongada fala, até peço desculpas, mas para dizer da minha satisfação de estar aqui e convenhamos para recordar um pouco os bons tempos de 82, 83, quando o mundo, pelo menos para mim, era mais tranquilo. Muito obrigado. Obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a assinatura de acordos entre a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias do Estado e do Distrito Federal. A intenção é fortalecer a defesa do Brasil nas Cortes Interamericanas de Direitos Humanos e de diminuir os conflitos judiciais entre os entes da Federação. Durante o evento, o presidente Michel Temer assinou ainda um decreto que declara ponto facultativo nos órgãos da Advocacia-Geral da União em comemoração ao Dia do Advogado. Em seu discurso, Temer lembrou sua carreira no Judiciário e ressaltou a defesa da legalidade. do O Dia do Edith,